Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório, olha onde é que a gente tá, de novo aqui no sítio na casa da mãe do Jonathan, dessa vez eles vieram, sei lá que eles vieram aprontar, eles querem fazer uma casa da árvore, não sei como que eles vão fazer uma casa da árvore nessas árvores aqui, mas parece que é naquela lá, e aí, né, eu tinha que vir junto, só que eles não querem me deixar botar a mão no bagulho lá, e eu quero ir lá, tô querendo ir lá, mas eu vou incomodar eles, até eles deixarem eu subir, que eu quero trabalhar na casinha da árvore, que eu vim pra isso, tá, mas agora não é querer ser machista, aqui é trabalhar pra homem, você consegue subir na árvore? Consigo, consigo, então tá, não, dá? Primeiro começa a funcionar. Me ensine, é só você me ensinar, me ensina. Ah, mas como é que eu vou saber o negócio se ninguém me ensinar? Cara, vamos lá, eu tô com fome, eles me ajudam, tá, mas você me ajuda? Ajuda no quê? Pega o celularzinho aqui, vem cá. O quê? Já pra casa. Ah, não, olha aqui, amor. Eu quero subir na árvore também, eu quero ajudar a fazer a casinha na árvore. Aqui é perigoso. Mas pra que que tu me trouxe aqui, então? Amor, é perigoso, só isso que eu te falo. Pra quê? Vai ali pra casa, faz, sabe o quê? Lasanha. Ah, eu não vou vir pra cá pra ficar esquentando a barriga no fogão além ainda. Eu não sei fazer comida no fogão além, amor. Faz lasanha pra nós. Amor, eu não sei fazer comida no fogão. Mãe. Eu quero ir lá na casa. Olha, amigo, ó. Amor, sério. Eu quero ir lá fazer. Vamos, vamos fazer lasanha pra nós. Mãe, a senhora pode fazer um favor pra mim? Vou. Cuida dessa mulher aqui. Não. E faz ela fazer lasanha. Fazer lasanha? É. Se ela não quiser, a senhora sabe como é que faz. Eu quero ir lá na casinha da árvore, sobra. Graças a Deus. Ela vai tomar conta cozinha? Isso, mãe. E qualquer coisa, a senhora já sabe, né? A bocuda, se ela não fazer. Ah, eu quero ir lá no... Eu quero ir lá na cozinha. Mãe, resolve esse probleminha pra mim. O que a gente fez esse café aqui? Deixe comigo. Eu. Então, continua fazendo café que tá maravilhoso. Tá bom, né? Tu vai se sair bem. Ah, vai lá. Pega lá, mãe. Aqui. Mãe, agora eu vou ter que gravar vídeo na cozinha. É isso mesmo? Deixa eu lá, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá. Vem cá. Deixa eu falar um negócio pra senhora fazer aqui. Mãe, pega a bocuda ali. Aí ela vai respeitar, tá bom? Vai fazer casinha. Aqui, ó. Vai por mim. Minha mãe foi lá no quarto. Se fosse eu votava. Vai por mim. Ixi, mãe. Tá, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aqui, mãe. Respeita a bocuda, né? Segura aqui. Lasanha, agora não, né? Respeita o bolo, então. Pode ser um bolinho. O café. Segura aqui no meio desse celular, ó. E registra tudo pra mim, tá bom? Tá. Fazendo um favor e deixa aqui do ladinho, ó. O que essa casa será precisar? A forma tá ali. Eu não sei o que que... O forno tá ali. O que você vai... Ó, tá tudo aí. Fogão a lenha. A lenha tá ali. Bom, já é de casa. Já sabe tudo. Tá tudo aí pra você se virar nessa cozinha, então. Que benção. Tá bom, amiga? E daí, quando tiver a conta da casinha... Você vai ter que fazer. Eu tenho que chamar pro churrasquinho, tá? Quando eu não for... Você pode ficar na churrasqueira. Tá bom? Vamos lá. Nossa, mãe, né? E aí, vai sobremesa também, tá? Abusado! Olha, eu vou... Olha aqui, assistindo. Ei, vocês me pagam! Vocês vão me pagar. Ô, o café tá me gostou. Vocês vão me pagar. Faltava agora. Tem que vir pra cá pra fazer comida. Ai, que já não chega lá. É que eu não faço o dia inteiro não enfiar na cozinha. Eu vou fazer, sogrinha. Pode deixar. Que bom que a senhora quer. Olha aqui, sogra. Faz as tuas. Tem bolinho de coco, tem bolinho de baunilha. Qual dos dois a senhora quer? Escolhe. Pode fazer os dois. Pode fazer os dois. Daí a gente acaba experimentando. Esplementando. Pode fazer os dois. Os dois, sogra? Pode fazer os dois. Pode fazer. Ó, o forno tá aqui. Aí, a batedeira, tá por aí. Nem sei a onda até que tá. Mas, faça os dois. Tá bom, sogra. Eu vou fazer os dois pra senhora. A senhora me ajuda, então, nas coisas. Você vai fazer sozinha e eu não vou ajudar, não. Tem ovo, sogra? Não tem ovo. Como é que eu vou fazer bolo sem ovo? Vou chocar um? Eu vou ter que descer lá embaixo. Lá embaixo ainda comprar ovo? É, só lá embaixo mesmo. Não tem ovo. E eu não vou te ajudar. Tá bom, sogra. Eu vou tentar me virar. Isso aí, galera. Eu acho que eu me estrepei mais uma vez, né? Não tem nem como eu fugi daqui. Eles estão tudo de butuca lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá. Como é que eu vou passar? Ah, vou fazer o bolo. Ó, deixar que eu vou fazer o bolo. Tá, sogra? Então eu vou dar um jeito. Vou lá embaixo comprar o ovo, né? Não precisa ir lá embaixo tão longe comprar ovo. Por que não? Como não? Parece ali no galinheiro. Ali deve ter ovo no galinheiro. Ah, eu vou catar ovo no galinheiro, sogra. As galinhas vão me picar tudo. Não pica. As galinhas vão lá. Vai lá e pega os ovos lá, porque eu não tenho tempo. Ô, Dani. Eu tenho que ajudar a Dani a cuidar da minha pezinha dela ali. Vai lá, tem ovo no galinheiro lá. E dentro de uma hora, você é pronto cebola aí. E me deixa limpar a pia. Não quero sujeira aí. Tudo limpinho. Ela tá de sacanagem. Ô, Dani, me ajuda lá a catar o ovo. Não, não. Ô, Dani. Eu tô ocupada. Tu tá aí se maquiando. Vamos me arrumar. Você tá aí? Vai lá. Eu não quero sujar meu calçado lá. Cheio de cocô e galinha. Vai lá. Ai, meu Deus. Se eu for picada, a senhora vai se ver com o Jonathan. Porque eu vou chorar pra ele dentro. Ah, as galinhas vão te picar lá um monte. E vão te deixar em tira. Ai, a senhora me manda se dar. Você vai botar em pedaço dela pra se prender. Mas os ovos tá lá. Vai e deixa lá. Só pra mim um pouquinho, só pra eu poder... Segure sim, sogra. Só um pouquinho. É, tira. Arruma mesmo que vai assim. Cheio de meleca de galinha lá. A senhora me paga. Tá cheio de merda de galinha. Todo mundo vai me pagar. Ui, credo. Vou ter que meter a mão em cocô de galinha pra catar ovo. Olha, que bruxa rindo na minha cara. Pra acabar mesmo. Falei pro Jonathan que eu não queria vir pra cá. Eu falei pra ele que eu não queria vir mais. Só me torturam. Onde é que eu vou achar ovo de galinha agora aqui? Como é que eu vou pegar ovo nisso aqui? Me diz. Não tem nem galinha aqui pra ter ovo. Pra lá, mulher. Pra onde? Pra lá, pra noção lá. Pra aquele ovo lá. Ah, meu Deus do céu. O que é que eu vou achar galinha? As galinhas vão me derrubar tudo. As galinhas vão fugir tudo daqui. Como é que eu vou entrar aqui? Meu Deus do céu. Como é que eu vou entrar aqui pra catar galinha? Ovo. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ir lá naquele galinheiro lá, ó. Como é que eu vou passar aqui? Vou ter que abrir isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Como é que essas galinhas... Essas galinhas fogem. Eu tô ferrada. Opa, fresca. Vai que você é fresca. Pare! Eu não sei lidar com galinha, Dani. Por onde? Não é aqui? Não. Aonde tem por... Aqui? Aqui? Aqui, Dani. É por aqui que eu tenho que ser entrando? Tá? Meu Deus do céu. Eu não vi. Eu não vi. Eu vou tampar aqui que eu soltei. Eu não vou entrar aqui. Como é que eu vou entrar aqui? Como é que eu vou achar ovo de galinha? Isso aqui não é galinheiro. Isso daqui é chiquero. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não é galinheiro. Isso aqui é chiquero. Não tem ovo nenhum aqui. Eu vou ter que botar a mão nisso aqui pra achar ovo. Não tem ovo aqui, sogra. Meu Deus do céu. Só tem cocô de galinha. Eu não vou meter a mão nisso. Meu Deus do céu. Não tem nada aqui, sogra. Não tem ovo. Ah, tem ovo. Achei ovo. Achei. Ai. Esses ovos estão todos cagados. Não vou levar. Como esses ovos? Botando meus bolsos. Eu quero ver se eu quebro esses ovos nos meus bolsos. Ai, meu Deus. Oh, sogra. Eu só achei três. Será que tem mais? Ai, nem me responde mais. Ai, ali, ó. Achei mais, ó. Mais um. Ai, mais um. Mais um. Mais um. Será que tem mais ovo? Achei mais um. Ai, tá bom. Acho que seis tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ai. Meu Deus. Eu não acredito que eu tive que entrar no galinheiro. Meter a mão na bosta da galinha. Acredito que me fizeram entrar no galinheiro. Botar a mão na bosta da galinha pra catar ovo. Ó, tô com os bolsos cheios de ovo. Ai, aqui tem... Ai, tem até pena de ovo do cu da galinha aqui. Que nojo. Vou fazer esse bolo logo de uma vez. Eu passei por isso, né? Droga, mãe. Não custava, né? Não custava, né? Não custava nada ter ido me ajudar, né? Não custava nada, né? Você ferrou, né? Me enchei as mãos de cocô de galinha. É pra você aprender, né? Deixei seis ovos lá. É pra você aprender. Seis ovos, acho que tá bom. Vou fazer esse bolo. E deixou... Ah, bonita lá, ó. Toda maquiada, bonitona. Deixou aberta lá, pros galinhas escapar tudo, né? Não ficou aberto. Ficou simples, eu tô vendo daqui. Vai fechar aquela tábua lá que tá caída. Vai lá fechar aquela tábua lá. Ela fez eu ir lá embaixo, na galinheira, catar ovo. Olha aqui, tô fedendo a cocô de galinha. Pra poder fazer bolo. Dá-lhe uma bacuda na boca. Vai lá trancar as galinhas, olha que escape. Segura isso aqui que eu vou lá fechar. Isso aqui, vai. Não, eu vou segurar. Segura. Ui, trebe. Vai lá, chamada. Trebe da boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.